Olá pessoal, hoje vou fazer um pudim de leite condensado delicioso, um pouquinho diferente do tradicional. Vamos para a receita. 10 colheres de açúcar, 3 colheres de água, 3 ovos, 1 lata de leite condensado, 1 lata de creme de leite, leite e 1 colher de maisena. Vamos começar pela calda. Adicione o açúcar em uma canela, mexendo sem parar, até que o açúcar derreta e fique meio marronzinho. Vai mexendo, mexendo sem parar. Quando a calda estiver nesse ponto, adicione a água que vai mexendo sem parar. Até a água evaporar e a calda ficar bem lisinha. Tem que sair todas as bolinhas. Quando a calda chegar nesse ponto, que ela estiver bem lisinha, desliga e caramelize a forma. Caramelize toda a forma. Uma jogada da colher. Uma jogada da colher. Depois de toda caramelizada a forma, reserva e vamos para a receita. Na receita, no liquidificador, você adiciona os ovos, o leite condensado. Para o leite, você usa a mesma latinha do leite condensado como medida. E adiciona o leite condensado como medida. E adiciona o leite condensado como medida. Bate tudo muito bem. E adiciona o leite condensado como medida. E adiciona o leite condensado como medida. No forno, em banho-maria, em 180 graus por 1 hora e 20 minutos. E depois de 1 hora e 20 minutos no forno, tire o papel aluninho, espete com o garfo. Se o garfo sair limpinho, é porque o pulinho já está pronto. Aí é só deslinar, tirar do forno e levar na geladeira por 8 horas. E depois de 8 horas na geladeira, é só desenformar e servir. E aqui está o pudim. Se você gostou, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe com seus amigos. Tchau, tchau.